Fico do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo Vamos fazer aquele giro lá? Salve Gugu, demorou, vamos convocar geral, parceiro É o líder Papo de papo, entrei na mente delas De onde vem a grana, não te interessa Não salve no Gugu, separa lanche, jet ski Dozentos por hora, líder chegando aqui Convoca o time certo, churrascão no alto mar Só nos papos de progresso, ideia particular O álcool já tá no sangue, THC vai pra minha mente Palinha pra elas que deixa elas mais pra frente Mas calma lá, quem tá chegando é os maloqueiros Back na orelha, na cintura o que dá medo Mas calma lá, quem tá chegando é os maloqueiros Back na orelha, na cintura o que dá medo Rola fudipo, entrei na mente delas De onde vem a grana, não te interessa Não salve no Gugu, separa lanche, jet ski Dozentos por hora, líder chegando aqui Convoca o time certo, churrascão no alto mar Só nos papos de progresso, ideia particular O álcool já tá no sangue, THC vai pra minha mente Palinha pra elas que deixa elas mais pra frente Mas calma lá, quem tá chegando é os maloqueiros Back na orelha, na cintura o que dá medo Mas calma lá, quem tá chegando é os maloqueiros Back na orelha, na cintura o que dá medo Como líder E aí, alemão Salve, Gugu Ave Maria, tinha que ser o Gioria Gioria Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau